No novo regime jurídico de contratação pública, inaugurado pela Lei 14.133 de 2021, temos ali a possibilidade de utilização do contrato por escopo e aí tem a possibilidade de prorrogação automática desse contrato por escopo. Isso vai trazer uma agilidade para a contratação pública, principalmente as contratações públicas que tenham objeto, por exemplo, obras públicas. O nosso país, o nosso Estado, sofre com as obras públicas paralisadas. Então, esse artigo 111, que trata do contrato por escopo, vem aí com a intenção de trazer a prorrogação automática dentro do contrato por escopo para evitar, por exemplo, que a gente tenha uma obra pública paralisada. Dentro do contrato por escopo, a gente pode ter a diferenciação entre prazo de execução e prazo de vigência. E observado aí o prazo de execução, eu só teria a entrega da obra quando ela, eu só teria a observância do prazo de execução quando a obra fosse entregue. Espero que vocês tenham aí gostado desse novo regime de contratação pública, assim como eu também gostei para trazer aí eficácia e eficiência para as contratações.